Bem galera, voltando mais uma vez, depois se tiver instalado o carro dirty e tiver feito tudo certinho, provavelmente, não sei, não sei, mas no meu aqui ele deu este erro. Molda a faia, sei lá, rádio disc, drive, o drive do disc rígido provavelmente está cheio. Aí você vai dar aqui OK, seleciona o botão esquerdo, depois o botão direito do mouse, vai em propriedades, depois compatibilidade, executar este programa como administrador, aplicar, OK. Vai lá de novo, executa, dá OK, aí ele vai iniciar. Depois que ele iniciar, vocês vêm aqui da ESC, no caso de vocês, na primeira inicialização, eles vão carregar uma barra bem chatinha, que vai demorar um pouquinho. Tá, tem especial Ops, que eu nunca joguei, campanha, que é modo história, e tem o multiplayer, que aí o servidor acho que não existe mais, isso aí campanha, aí no game, tem recruta regular e harddened, que eu acho que é normal, né, e o veterano eu acho que é o difícil. Então eu vou aqui no difícil, no normal, que é o que eu costumo jogar, e provavelmente ele vai dar umas travadinhas, porque ele vai começar com as configurações altas. Aí no caso, você vai ter que reconfigurar, pra poder, ele, ter menos, menos queda de FPS. Aqui no caso, não tem como cortar, vou dar uma pausa. Bem galera, como vocês podem ver, tá lentão, né, porque ele já começa com as configurações muito altas. No caso, eu vou esperar passar esse CG, pra poder reconfigurar ele, baixar todos os UIS. Sombra, textura, imagem, pra poder, ele suavizar e ganhar um pouco de velocidade. No caso, tá vendo um delay, tá lentão, né, meu PC é fraco. Aí você vem, opções, eu prefiro o inglês, porque eu não tenho nenhuma dificuldade com o inglês, tá. Eu não sei tudo, mas dificuldade também eu não tenho. Aí você vem aqui, em vídeo, na maior paciência do mundo, não, você vai em vídeo, já tá. Você vai em, a diferença de vídeo, configurações avançadas, no caso. Aí você vai, aspect, aspect, rate, standard, wide, 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 wide. Pronto, deixa alto. Esse aqui, esses dois aqui, isso não mexe, esses três na verdade. Que não tem como mudar, melhorar. Aí você vai aqui, Shadows, que é sombra. Aí você bota não. Especular map, você bota não também. Zep of field, não. Aqui já tem não. Aí você bota, salve os smokers, aí eu disse, que os smokers devem ser bomba, sei lá, o nome desse, fogo. Bula de impact, devem ser alguma coisa lá de impacto, algum efeito. Já viu que ele já deu uma velocidadezinha aqui, já no ponteiro. Tem qualidade de imagem, extra, não. Você vai em nativo, low, você bota low, né. Vou botar aqui em nativo, pra ver se vai ficar bom. Não, nativo, acho que é, que ele vem já. Bota low. Aí textura quality, que é textura do chão, parede, carro, separada. Você vai, bota manual. Aí você vem e baixa. Pra low. Low. E low. Pronto. Tudo no mínimo. Provavelmente a tela fica um pouco escura, o jogo, né. Aí vocês vão regulando de acordo com seu nível de inglês e o que você entender. Vai testando cada um desses aí até deixar perfeito. Pra que você possa estar jogando. Aí você dá um ESC, ESC. Aí aplicar configurações. E ES. Ele meio que vai reiniciar o jogo, parece. Pronto. Ele meio que reiniciou. E já dá pra ver que a velocidade do ponteiro já melhorou, tá vendo. Você vai aqui em new game. Normal, que pra mim isso aqui é o normal. Ou é o difícil. Não sei. Aí espera. Bem galera, como vocês podem ver, a imagem tá mais rápida. Né. A velocidade já aumentou. E é isso aí. Agora vamos lá pro jogo. Isso aqui já aumentou aí, ó. Ele tá andando mais rápido até. Aí como eu disse, né. É só pra vocês verem mesmo. Como é que tá. Tá dando delizão aqui porque... A máquina às vezes fica assim, né. Não é tão tempo ligada. Mas é só reiniciar aqui que ela volta ao normal. Pra como vocês verem, dá pra jogar de boa. E eu me lasquei aqui. Tá. De boa, não sei. Tem alguém me atirando. Aqui em cima, ó. Como vocês verem, tá escuro. Não dá pra chegar direito. Tô jogando um tato. Mas é só configurar aqui o brilho do jogo, né. Eu realmente não tô enxergando porque tá muito escuro. Mas é só configurar aqui. E é isso aí, galera. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí